Olá, eu vou fazer review do mentor do He-Man do best software de hoje, vou fazer essa coleção aqui que eu tenho completa, então vou usar uma almoçada de nós, ele vem com identificação, ele vem com esse mastão, ele vem com esse capacete, ele tem esse detalhe, ele é meio musculo, ele tem esse detalhe de armadura, ele tem um vento de verde e amarelo, e aqui o marrom, a base está mais sobre o download, aqui fala em 2020 e o hotel, ele não tem articulação, mas ele é bem bonito, né, fica bem bonita, que, o vento é bem bonita, né, pra ser bem básico mesmo, eu acho que deve ser essas figuras, é bem bonita mesmo, mas é, é bem, e ela é, não é tão pesado, tá, com o plástico, ele, ele não, não arranha igual o metal, o metal, ele é de metal, arranha, gente tem YT though, então, eu gosto de misturar o material, 볼 e onde é que é o luva dele, que é bonito, né, tem uma fig Ouais, tem uma figu aqui vamos mostrar o plano, tem uma figa aqui vamos comprar, bonito, Carmen Então... 생각ou, senão já é o quinto review de hoje, já tô lá dando bateria de review tá, é... já tô, já peguei umas quatro figuras, cinco figuras já, pra fazer o mesmo review na semana, pra fazer o mesmo review no mesmo Wilson deixar, Já pra ficar editado já consegui gravar ele, depois é só editar. Tem esse corte móvel que eu tô me engançando, tá? E... Talvez um pouquinho maior. Que vai ser que não vai caber no vídeo, né? Que é de quase 4 e ficou... Ficou quase 5 polegadas esse aqui, então é... O óleo é um pouquinho maior que ele, então não vai caber, com certeza, no vídeo, mas... Na Bratipano, hein? Aqui. Também fiz review. Então é isso, Garnet, ó.